Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, eu estou de volta para mais um vídeo do nosso canal para que você possa assistir o meu vídeo e ser abençoado por Deus pelo poder da Palavra do Senhor. É com muita alegria que eu vou gravar esse vídeo. Eu vou falar hoje sobre um grande salmo. Eu considero o maior salmo da Bíblia. O salmo do livro do salmo é o salmo 22. É muito lindo esse salmo que fala sobre os 27 sofrimentos do Messias. É um salmo messiano, é um salmo que tem falado muito comigo. E muitos crentes precisam conhecer esse salmo para eles entenderem a causa, o porquê e o motivo de algum sofrimento, algumas lutas que passamos. Eu quero, antes de ler a Palavra do Senhor, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João. Se inscreva no canal, dá o seu joinha para cima e compartilhe o vídeo e faça o seu comentário. Se você compartilhar o vídeo, você vai estar alcançando, ajudando, alcançar o canal, alcançar outras vidas, outras pessoas através da Palavra do Senhor. E a Palavra do Senhor que é poderosa, maravilhosa, santa, eficaz. Ela pode trabalhar nesse coração aonde esse vídeo chegar e fazer uma obra extraordinária na vida desta pessoa e naquele dia, no dia da vinda do Senhor, você também receberá galardão juntamente comigo, porque a Bíblia diz que aquele que colhe, ou aquele que semeia, recebe galardão junto com o que colhe. Se você ajuda a semear, você também vai receber na sua porção o seu galardão, porque ninguém que trabalha para Deus, trabalha de graça. Aparentemente parece que é de graça, mas na verdade a recompensa é a vida eterna, é a coroa eterna, é a glória eterna futura que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então eu quero ler com vocês sobre os 27 sofrimentos do Messias. Capítulo 22 Ou digo melhor, o Salmo de número 22 Porque o Salmo não tem capítulo Só tem Salmos Salmo de número 22 Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Por que te alongas Das palavras Do meu bramido E não me auxilias? Olha bem Aqui O salmista Davi Inspirado pelo Espírito Santo Estava profetizando O sofrimento do Messias Isso aqui, esse versículo primeiro Ele fala Do sofrimento do Messias Está falando Revelando para nós O que Jesus passou E Ele dizia mesmo No íntimo do seu coração Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? E Ele proferiu Esta palavra na cruz Quando Ele estava Pendurado Crucificado Sofrendo Um sofrimento sem caldo Um sofrimento Sem erro Um sofrimento Sem pecado Um sofrimento Sem culpa Estava ali Se doando Sofrendo Por mim E por você Que está me ouvindo Neste momento Por que me desamparaste? Por que te alongas Das palavras Do meu bramido E não me auxilias? É irmãos Porque Deus olhou Para o seu filho Jesus Cristo E Ele não viu O seu filho Jesus Cristo Ele viu O meu pecado Ele viu A minha culpa Ele viu O meu zerro Ele viu A minha imprudência Ele viu A minha Falta De fé Ele viu Todos os meus erros E as minhas culpas Porque estava Porque estava Sobre Jesus O meu pecado O seu pecado O meu erro Os seus erros Estava Sobre Jesus Naquele momento E Deus olhou E não viu O filho Viu só pecado Mas Ele estava ali Derramando O seu Sangre Ele estava ali Derramando Derramando No meio De reclinar De reclinar A cabeça Jesus Ele sofreu Tanto Ele foi Desprezado Ele foi Desprezado Até pelas pessoas Da sua própria casa Ele foi abandonado Ele clamava De dia E Aparentemente Parecia que Deus Não ouvia ele De noite E ele não tinha Sossego Olha bem Porém Tu és santo Olha aí a fé A nossa fé Tem que ser da mesma forma Se você está Passando Por momentos Difíciles Parece Que a sua oração Não está chegando Ao trono de Deus Não está subindo Parece que Deus Não está ouvindo A sua oração Saiba Que você não pode Deixar morrer Dentro de você A esperança A fé E a confiança Às vezes Quando eu passo Por lutas Por dificuldade Por tribulações Eu Na verdade Até penso Será que Deus Está me ouvindo? Será que Deus Está me vendo? Neste momento? Mas a minha oração É esta Senhor Eu estou passando Luta Estou passando Por tribulações Estou passando Por sofrimento Mas uma coisa Eu sei O Senhor É santo E habita Entre os louvores De Israel Louvado Seja o nome Magnífico E glorioso E grandioso Do Senhor Jeová O Santo Espírito Eterno Que está agora No meio das nações Resgatando Resgatando vidas Escaparam Nos trabalho Homem de que Os homens As pessoas Zumbavam E passando E passando por ele E passando por ele Emenei uma cabeça Dizendo Confiou no Senhor Ele confiou no Senhor Que o livro Que o Senhor O livro Eles não estavam Acreditando Estavam achando Que Jesus Era qualquer bandido Era um bandido Era um bandido Qualquer Era um homem Mal É tanto Que ele foi Crucificado Na cruz do meio Porque foi Taxado Como o pior Dos bandidos Mas a Bíblia Diz aqui Mas tu és É Confiou no Senhor Que eu livre O Pois nele Tem prazer Mas tu és O que me tiraste Do ventre Mas tu és Jesus sofreu Foi desprezado Mas foi ele Que me tirou do ventre E Jesus falava a mesma coisa Com Deus Na sua oração Tu que me tiraste Do ventre O que me Preservaste Estando ainda Ao seio Da minha mãe Jesus orava Clamava Como homem Porque Jesus Era 100% Homem Apesar de ele ser 100% Deus Mas ele estava Na carne Ele tinha guerra Ele tinha conflito Ele tinha Tribulações E aflições Mas ele disse aqui Sobre ti Fui lançado Desde a madre Tu és O meu Deus Desde o ventre Da minha mãe Não tenha Longos de mim Pois a angústia Está perto E não há Quem Me ajude Você já passou Por isso Meu irmão Eu já passei Por momentos Na minha vida De angústia Que olhei Para todo lado E eu não tive Eu olhei Para um lado Para o outro Mas ninguém Podia me ajudar Eu olhei Para um lado Para o outro E ninguém Poderia me socorrer E eu chorei E falei com Deus Senhor Estou angustiado E não sei o que fazer Mas de repente Eu senti Aleluia Um socorro presente Na hora Na hora daquela angústia E o Senhor Falou Profundamente Ao meu coração E me alegrou E transformou A minha tristeza Em alegria E a minha angústia O meu desespero Em paz Louvado Seja O nome Do Senhor Desculpe Eu estou falando Esta palavra E o meu coração Está fervendo Porque a minha Diz que Aleluia O meu coração Ferve Com palavras Boas Louvado Seja O nome Do Senhor Aleluia Olha bem O que diz A palavra De Deus Não te alonges De mim Pois a angústia Está perto É Senhor Da glória Muitos Touros Me cercaram Fortes Touros De bazão Me Rodearam Isso aqui As pessoas Má Que cercavam Jesus Procurando Lixá-lo Apedrejá-lo Ele sofreu Muito Irmão As pessoas Não Não queriam Lhe ouvir Não queriam Dar crédito Ele nem imaginava O que eles Estavam perdendo Ah Se eles pudessem Pensar Imaginar O que eles Estavam perdendo Eles se humilhariam Isso curvariam Diante do Filho E pediam E pediam Perdão Dos seus pecados Olha bem O que diz A palavra Do Senhor Abriram Contra mim As suas bocas Como um leão Que despedaça E que ruge Os homens rugiam De raiva E arrumaram Todo tipo De De falsidade De calúnia Contra o Filho De Deus Para levar A cruz Mas a Bíblia diz Que ele sofreu Pelas nossas Transgressões E foi moído Por causa Das nossas Iniquidades E o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Nós fomos Sarados Como água Me derramei E todos os meus ossos Se desconjuntaram O meu coração É como cera E derreteu Dentro de mim A minha força Se secou Como um caco E a língua Se me apega Ao paladar E me puseste No pó Da morte Jesus encarou A morte Como um herói Deus provou ele Até na morte Mas Deus O trouxe de volta Ao terceiro dia Depois de morto Louvado seja o nome Do Senhor Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Como água Me derramei E todos os meus ossos Se desconjuntaram E o meu coração É como cera Se derreteu Dentro de mim A minha força Se secou Como um caco E a língua Se me apegou Ao paladar Olha bem O que diz aqui Pois me rodearam Cães E ajuntamento De malfeitores Eles se ajuntaram Criaram Criaram um motim Para condenar O Filho de Deus Mas o seu sofrimento A sua condenação Foi para a nossa libertação A sua dor Foi para o alívio Das nossas dores Meus irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Pois me rodearam Cães Olha bem Poderia contar Todos os meus ossos Eles veem E me contemplam Repararam-se entre si As minhas vestes E lançam sorte Sobre a minha túnica E na verdade Eles repartiram Rasgaram em pedaços Repartiram as vestes de Jesus E Aleluia É Lançaram sorte Sobre a túnica Do Filho de Deus Então meus amados irmãos O Senhor Jesus morreu Por você Você que não é evangélico Entrega o seu coração a Jesus Jesus te ama Ele tem um plano na sua vida Ele quer te salvar Ele quer te libertar Da morte eterna E do pecado eterno Que Deus abençoe sua vida Se inscreva no canal A Voz da Bíblia Dá o seu like E compartilhe o vídeo E faça o seu comentário Participe deste canal Porque Deus tem uma obra gloriosa Na sua vida Que Deus abençoe você E a sua casa E a sua família Em nome de Jesus Amém